E escorpião seja sempre bem-vindo aqui no nosso canal estamos aqui em fevereiro 2020 e vamos saber como será primeira quinzena de fevereiro 2020 um ano que promete muito essa oportunidade nossas vidas viu quer saber mais como será detalhe sua numerologia que fala positivo como é que vai ser nosso ano como também o planeta que vai reger o ano que fala positivo também como será nosso ano vai no final da tela desse vídeo e como também você pode visitar nossas playlists aí viu escorpião muito obrigado fique à vontade e volte sempre viu vamos saber então como é que será amor para vocês escorpião muita energia positiva a primeira semana segunda semana saiu a carta para você da cegonha ea carta para vocês aqui né a carta do chicote primeira semana para vocês copiar principalmente vocês relacionamento aí viu a carta da cegonha representa fertilidade então primeira semana de fevereiro caso o casal esteja planejando gravidez é a primeira semana aí de fevereiro caso não há o planejamento é bom você se prevenir ela fala no momento vocês estão vivendo um momento de muito amor e fala de novidade na vida de vocês aí viu tanto também em relação a sonhos de projeto viu para os solteiros também essa primeira semana ela fala que a cegonha diz que pode estar pintando algo especial na vida de vocês do solteiro de escorpião e também no amor viu já na segunda semana aqui né vamos falar também para você em relacionamento aí viu escorpião a carta que chicote uma carta de elemento fogo então cuidado com estresse no seu relacionamento aí nessa segunda semana viu cuidado com o mal-entendido e o que você diz aí para não afetar seu relacionamento respira fundo e o seu lado espiritual tá ativado então ele vai indicar para você quase melhor saída para você nesse momento aí viu escorpião e vamos saber do trabalho como será a tecnologia positiva primeira semana segunda semana saiu a carta aqui pra vocês da carta ea carta da mulher por carta a carta no segundo trabalho para você escorpião vamos falar e principalmente para os desempregados de escorpião a carta da carta que nessa primeira semana de fevereiro a fala assim de convite então pode tá pintando oportunidade de emprego para vocês aí e no área que vocês gostem muito de atuar aí para você viu escorpião desempregado e aqui ó segunda semana a carta da mulher favorece as mulheres o signo escorpião esse momento aqui fala para vocês então envolvido em projetos de muito tempo aí correndo atrás de um sonho de um projeto pode tá vindo certo os resultados aqui dos ganhos né para vocês aí né mulheres você escorpião então projeto de você está correndo já muito tempo atrás você vai colher os frutos agora os resultados financeiros aí para você viu saúde vamos lá muita energia positiva primeira semana segunda semana saiu a carta da cobra ea carta para vocês aí do homem bom carta da cobra é uma carta que pede alerta para você escorpião na saúde né então aqui vocês vão ver um momento muita vitalidade nessa primeira semana que fevereiro é muita força né então se cuidado pessoas próximas casa da cobra diz uma carta de alerta da pessoas próximas tentando afetar essa energia de vocês mas vocês estão com tanta força aí ó vão tirar isso de letra viu e aqui segunda semana a carta do homem favorece aos homens do signo escorpião na saúde dizendo que vocês estão muito muita vitalidade né muita força né muito equilibrado sua saúde aí então eu vamos saber como será amor para vocês aí escorpião nessa segunda quinzena né né energia positiva terceira quarta semana saiu a carta para vocês aqui dos pássaros ea carta das estrelas duas cartas excelente né para o solteiro e para quem tá relacionamento aí viu terceira semana que fevereiro do amor escorpião a carta dos pássaros né vão falar principalmente para os solteiros ela fala que vocês estão na semana muito complicativo rodeado de amigos né então tá aquela energia aquela vibe né no sentido que você está com muito atraente também muito sedutores podendo pintar mais de uma pessoa na vida de vocês aí viu escorpião e aqui vamos falar para os escorpião em relacionamento no amor e a carta das estrelas para o casal é uma luz proteção de vida um momento de muita paz que vocês estão vivendo aí muito amor viu e é um momento também de relação de brilho na vida de vocês de luz então posso tá pintando aí realização também de som e projeto de vocês aí do casal viu trabalho vamos lá terceira semana quarta semana saiu a carta para vocês aqui a carta dos caminhos e a carta para vocês o treco bom terceira semana escorpião não trabalha aqui a carta dos caminhos ela fala muitas oportunidades para vocês aí viu então pode estar pondo muita oportunidade para você ó tanto você empregado como você desempregado cabe você fazer a melhor escolha para rumo ao seu sucesso então são oportunidades para surgir na vida de vocês aí que vocês podem ter rumo ao sucesso aí viu quarta semana aqui né a carta do trevo ela fala obstáculo a ser esperado mas é uma fase assim de aprendizado para vocês viu então em relação a vocês desempregado aí né essa quatro semanas de fevereiro então é uma fase de aprendizado não deixe de lutar viu que é uma fase também que você vai superar e quando também surgir a melhor oportunidade para você de emprego né nessa quarta semana aí vai apitar oportunidade para vocês então é uma fase de aprendizado apesar do obstáculo que a vida está dando para você aí viu saúde muita energia positiva terceira semana quarta semana vamos lá saiu a carta aqui para você do caixão e a carta para vocês das montanhas bom terceira semana escorpião na saúde a carta aqui do caixão é uma carta poderosa fala de renovação de ciclo é uma fase de renascimento para vocês viu é uma fase de recuperação da sua saúde viu uma fase de recuperação de força então é bom aí quando ela está retomando a força para vocês aí buscar alternativa para melhorar a saúde de vocês certo para ver o sinal do seu corpo está te dando e aqui já na quarta semana né a carta da montanha é uma carta que fala desafios uma fase desafiadora para vocês ainda nesse período de transição aí de recuperação sua dessa saúde viu ok é uma fase também de aprendizado então aprenda bem através desse sinal do seu corpo está te dando em momentos que você passou o sentido da sua saúde aprenda com isso para você melhorar e manter sua qualidade de saúde seja alimentação, dieta, exercícios tudo isso é importante ok deixe seu joinha se gostou das previsões escorpião vote sempre obrigado feliz